Esse percentual de 76% sem saneamento se refere àquelas comunidades que já estão cadastradas no cadastro único do programa Bolsa Família. Então, obviamente, dadas as características do programa, era de se esperar que essas comunidades seriam as mais empobrecidas efetivamente no Brasil e as mais afastadas da possibilidade de acesso a esses programas ou a serviços de saneamento. O trabalho que está sendo feito agora, já que identificamos essas comunidades através da busca ativa, inclusive do programa Brasil Sem Miséria, é fazer com que, junto aos governos estaduais, nós possamos desenvolver aqueles projetos necessários para que a FUNASA, principalmente, faça chegar a esses lugares as obras necessárias. O foco do Brasil Sem Miséria dentro do programa Brasil Quilombola é a questão da inclusão produtiva. Então, isso implicou numa parceria entre o MDS e o Ministério do Desenvolvimento Agrário para a oferta de serviços de assistência técnica e extensão rural para as comunidades. Através disso, elas poderão dar maior consistência, produtividade aos seus empreendimentos agrícolas. Paralelamente a isso, pretende-se que, com a produção de vinda das comunidades, elas possam ser incluídas no programa de aquisição de alimentos, que é um programa extremamente importante para a manutenção do trabalho que as comunidades realizam e para o escoamento da sua produção. E também, dentro disso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai facilitar o acesso das comunidades quilombolas a um documento importante para que elas possam ser beneficiadas com crédito e outras coisas, que é a chamada DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que isso cria facilidades muito maiores para o produtor rural.